E o Ministério da Defesa aumentou a presença militar nas fronteiras da região norte, em especial com a Venezuela e a Guiana. A medida acontece em meio a tensões entre os dois países que disputam o território. Sobre esse assunto a gente volta a falar com a Mariana Marina de More, que tem todos os detalhes. Novamente, boa noite Marina. Oi Leandro, boa noite mais uma vez então. Para você e para todo mundo que está acompanhando a gente, olha, o Ministério da Defesa informou então que enviou reforço militar para a região norte do país, onde ficam as fronteiras com a Venezuela e também com a Guiana, por conta do aumento da tensão entre os dois países. O Ministério das Relações Exteriores vê com bastante preocupação esse ambiente de tensão entre Venezuela e Guiana, que diz que está em busca de uma solução pacífica para a disputa por território, que é alvo de contestações desde o final do século XIX, mas que se intensificou nas últimas semanas, porque o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, marcou um plebiscito justamente para discutir se os venezuelanos poderão responder, se são responsáveis então, se são favoráveis, aliás, em relação à anexação da região que é chamada de Esequiba, que é uma área equivalente a quase dois terços da Guiana. Essa medida é vista como um passo para uma possível invasão da Venezuela ao território que hoje pertence à Guiana e que é uma área bem rica em petróleo e recursos naturais. O referendo daria então apoio popular a Nicolás Maduro, esse plebiscito foi marcado para o próximo domingo, dia 3. Só que na manhã então dessa quinta-feira, a secretária da América Latina e Caribe, a embaixadora Gisela Padovan, do Itamaraty, disse que a Guiana pediu uma liminar contra o plebiscito para a Corte Internacional de Justiça, que acompanha esse caso de perto e que a decisão pode acontecer nessa sexta-feira. Então existe uma grande expectativa em relação a isso. A embaixadora disse também que é um assunto interno dos dois países, que o Brasil não pode opinar, Leandro, mas que tem tentado ajudar nessas negociações para que tudo ocorra de forma pacífica entre a Venezuela e a Guiana. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto esse assunto. E só para encerrar, a gente lembra também que na semana passada o embaixador Celso Amorim, que é embaixador especial da Presidência da República, conversou também com o presidente da Venezuela para tratar pessoalmente desse assunto, Leandro. Ok, Marina, obrigado pelas informações. Volte sempre, viu?